Aquele dia que você quer entregar o Henrique, ele não queria ir. E tem uma história de que ele teria passado mal, chegado vomitando. Isso aconteceu? Então, vamos lá. Como eu falei, o Henrique passou o dia não querendo ir de volta para a casa da mãe. Teve trocas de mensagem, a Monique ficou durante o dia inteiro, desde cedo, querendo que eu levasse ele. No dia 7 de março, horas antes de Henrique morrer, Monique manda mensagens para Leniel, em que mostra apreensão pelo filho não querer voltar para casa depois de passar o fim de semana com o pai. Henrique já estaria vindo de uma sequência de maus tratos no apartamento em que vivia com a mãe e com Jairo. Estaria Monique com receio de o filho estar contando segredos para o pai? Leniel ainda tenta tranquilizar Monique, dizendo que está tentando deixar Henrique mais tranquilo para voltar para a casa da mãe. Mas Henrique não quer ir para o apartamento de Jairo e Monique. Ele pede para o pai para ficar mais um dia. E Leniel avisa Monique. Monique, então, escreve duas mensagens reveladoras. Em uma, ela diz que o filho não gosta do apartamento dela com Jairo e conta ainda que Henrique não quer ficar lá. Ou seja, Monique já sabia que Henrique estava, no mínimo, desconfortável em seu novo pseudo-lar. Monique é ainda mais enfática. Ela escreve que o filho simplesmente odeia aquele lugar onde passou seus últimos meses de vida ao lado da mãe e do padrasto. E eu até peço para ela, Monique, deixa eu passar o dia com o meu filho. Ela fala ainda, ah, se você trouxer ele cedo, eu vou levá-lo para passear. Eu falo assim, não sei a hora que vou. E aí eu fico, mais ou menos umas 18 horas, a gente já tinha brincado, já tinha ido para o parquinho, já tinha ido almoçar. E aí eu falo assim, filho, amanhã é dia de escola, a mamãe está pedindo para você ir. Não, papai, não quero ir para a mamãe, não quero ir para a mamãe. E eu falo, Monique, o Henrique não quer ir. Ela fala, não, traz o Henrique para cá. Aí eu falo, poxa, posso levar para Bangu? Aí ela fala, não, traz para cá. Bangu, às vezes, era uma transição, porque ele não queria ir para lá. Então eu levava ele para cada avó, que ele se sentia bem. E aí eu falo, filho, então é o seguinte, cara. Para a vovó, você vai? Aí ele falou assim, papai, 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 papai. Aí eu falo assim, caramba, e agora? Aí, então tá, filho, vamos ver para a gente ir para cada avó. Aí no caminho, eu estou indo lá para ir para Bangu, a Monique fala assim, não, traz o Henrique para cá. traz o Henrique pra cá, e quando eu tô chegando, ele identifica que tava chegando lá no Mais de Chique ele fala assim, não papai, eu não quero ir pra não quero ir pra aí, e aí eu falo assim, filho e ele me pede, mais um dia papai eu não quero ficar, não quero ficar aí e hoje eu vejo que eu não dei mais um dia pro meu filho eu chego lá, e aí eu falo pra Monique, que eu tinha chegado, e ela o Henrique ficou muito nervoso principalmente quando viu a mãe e aí ele começa a vomitar porque era uma reação dele quando ele ficava muito nervoso, né e eu tava entendendo que a gente participou um final de semana maravilhoso, que ele quis fazer, a gente brincou passeamos, fomos no parquinho várias vezes, brincamos fomos em festa infantil dormimos junto vimos filmes junto, enfim e aí eu tava entendendo que era uma reação de que ele não queria ir pra casa da mãe né, e aí o negócio fica muito estranho quando ele fala na frente da mãe né, depois que ele vomita eu falo, calma filho, calma eu vou acalmando ela vem com aquela mesmo tipo de reação lá do meu apartamento eu falo, ó, calma calma, e aí foi acalmando e aí o filho fala, filho mamãe é uma mãe boa aí ele fala assim, não papai mamãe não é uma mãe boa na frente dela aí ela fica transtornada aí ela fala assim, Henrique vem pro colo da mamãe, vamos aí ela, não quero ir mamãe não quero e aí ela fala assim você ajuda a mamãe a escolher uma nova casa ele, ajuda mamãe aí ela fala assim então vem comigo que a gente vai escolher uma nova casa vamos procurar uma nova casa e aí que ele vai pro colo dela entendeu e aí dali eu falo assim, filho papai vem te buscar sexta-feira, sábado quando você quiser aí ele chorando papai você vem me buscar eu falo, lógico filho papai vai te buscar e ali ela vai em direção a padaria e eu vou, filho mais um beijo nele e foi a última vez que eu vi meu filho ele não chegou vomitando não ele vomitou ali ele vomitou quando viu o Monique e quando ele viu que tinha chegado no Majestique o que que a Monique falou procurar uma nova casa ela é separada já? então agora a gente vê as mensagens na própria na própria aquela quarta-feira que pra minha época que eu tava falando que ele foi lá psicólogo ele fala pra psicóloga fala pra mim fala pra minha avó depois a Monique me liga falando me dando um feedback da psicóloga falando que ele tinha verbalizado isso lá e eu falo Monique mas se isso aconteceu o que que você faz? ah eu mato o Jair isso não tá acontecendo o Jair chega muito tarde o Jair não fica sozinho falei Monique se eu ver qualquer marca no meu filho qualquer coisa eu vou falar diferente com você e com o Jair e ali ela falou assim não tá acontecendo nada trabalha tranquilo e ela cara se ela falasse qualquer um ai Beto eu teria pego eu tava em Macaé eu teria pego o carro eu teria vindo na direção eu tinha tirado meu filho e nada e hoje a gente vê nas conversas dela com a Babá com o Jair ela fala né a Babá fala né que ela tinha falado que ia fuder né que ia ferrar o Jair se ele não pagasse as contas dela por quê? porque provavelmente o Henrique ela já tinha um álibi porque o Henrique falou pra mim o Henrique tinha falado pra Babá pra psicóloga entendeu? acabou de falar ela queria pôr umas câmeras escondidas não queria? mas o que? ô Beto que câmera cara olha só se teu filho tá sendo agredido apanhando pelo agressor você vai fazer levantar a câmera você tem que tirar ele daquele lugar correndo mas será que ela queria a imagem se ela se separasse até a cor ótimo que ela queria a imagem pra ferrar o Jair e a Monique quem conhece a Monique fala o seguinte ela seria a mulher que iria parar o Jair porque a Ana Carolina a ex-mulher não parou as outras não pararam a Monique dessa manipulação e ganância dela ela ia tomar o dinheiro do Jair todo que é muito muito triste você pensar que ela deixaria o filho ser mais uma vez castigado só pra ela ter uma imagem triste isso é perverso isso é perverso isso foge do nosso intelecto como ser humano intelecto de referência de mãe do que é uma mãe querido outro dia eu tava vendo um vídeo curto que a galinha a águia a águia muito mais forte que a galinha a águia tentando pegar o pintinho e a galinha destroça a águia pra proteger o pintinho cara isso que a gente pensa que é uma mãe não que vou botar mais uma vez pra eu pegar uma imagem pra eu ferrar o cara é porque aí é a cabeça da gente que quase salva né porque quando você pensa tá vendo ela queria por a câmera pra pegar não ela queria pegar o Jairo ela botou o filho dela por isso que eu falo moeda de troca e no cenário de risco e aí você falou eu já vi isso de juristas ah que eu fiz julgo de valor da Monique não eu não fiz julgo de valor da Monique eu tô mostrando tá provado que ela não não é referência entendeu não é julgo de valor é quem é a pessoa entende ou não claro então assim cara é não tem julgo de valor tem a realidade entendeu tem o valor que a gente tem de ser humano entendeu tem o que a gente abomina como sociedade entendeu a gente não pode a Monique ela não pode ela é pior do que o Jairo porque o Jairo a gente descobriu é um psicopata mas assim ele não é nada do Henrique entendeu ele é o padrasto entendeu ele é cara ele não é nada do Henrique talvez não tenha nem se nunca teve sentimento nenhum de afetividade entendeu agora a Monique é mãe legalmente ela é agente garantidor legalmente ela tem responsável legal pelo filho entendeu então assim nesse sentido ela é pior do que o Jairo aí você entregou foi embora e ela te manda uma foto né porque você você ainda ficou Monique como é que está o Henrique você até pergunta cadê o celular dele Mora cadê o celular do Henrique eu estou ligando ele não atende daí ela fala não sei não sei onde ele tem o celular aí ela manda uma foto que o Henrique está em paz lá na cama talvez para tirar foto para você ela falou sorrir que é para o papai daí ele ficou feliz sorrir essa mesma foto essa mesma foto que ela me manda ela manda para a família dela eu tenho aqui provas ela está aqui o print da família tinha um grupo da família que depois ela pagou mas a família printou me mandou tem um print do grupo da família que ela manda a mesma foto só que a foto em ver o Henrique por exemplo ele está no lado esquerdo na foto que ela me manda na foto que ela manda para a família o Henrique está no lado direito ok mas isso é um não é na verdade não é inverter a mesma foto jogada parece que o celular faz isso o celular inverte foi até investigado pela polícia se aquilo ali não era uma foto antiga entende se aquilo ali não era foto já eu ia te perguntar isso mas é um espelhamento na verdade é é um espelhamento mas a mesma coisa que ela faz comigo ela fala ela mostrando que o Henrique está bem meia hora depois do que eu saio daquela de que ela entra no elevador do que eu saio lá efetivamente meia hora depois é que ela me manda foto com o Henrique tomado o banho falando que o Henrique tomando o banho está bem ok então ela fala que o Henrique está bem agora a gente pode falar qualquer coisa aí falar não caiu da cama mas o Henrique estava bem entreguei o meu filho bem está lá foto ela fala o Henrique está bem ok e a mesma coisa ela faz com a família agora o porquê que ela fez isso e aí por isso que eu falo que o pós fala muito hoje a gente tem a mídia do celular parece que já foi premeditado entendeu uma forma de mostrar olha só cara o Henrique está bem dez e meia da noite ela me manda outra mensagem fala o Henrique dormiu talvez esse dia o Henrique dormiu seja o Henrique morreu o Henrique